Que bom estarmos mais uma vez juntos nessa caminhada, nesse novo passo a passo do desenvolvimento e ao mesmo tempo descobrimento da importância de se desenvolver um bom sermão a partir de uma exposição bíblica dentro de um viés de compreensão que até no presente momento nada de difícil realmente foi esboçado, mas apenas uma técnica que você ao desenvolver a cada dia e tendo esse hábito no desenvolvimento das técnicas que nós passamos aqui para você ou vocês, com certeza vocês terão um grande êxito no desenvolvimento de excelentes mensagens, excelentes sermões a partir do que já falamos para vocês. Pois bem, na aula passada nós falávamos acerca do capítulo 16, do versículo 5 ou versículo 14, lá de 2 Samuel e nós desenvolvemos a partir do texto, a ideia central do texto, depois formulamos a tese e da tese nós extraímos o título que ficou da seguinte forma, Pedras no ungido do Senhor. Olha que coisa impressionante, o título vem exatamente de toda uma construção, como nós falamos na aula anterior. Nós tiramos a ideia central do texto, o que o texto falou quando falou para quem falou lá no passado, aonde formulamos uma frase em que o verbo estava no passado, para que na exposição as pessoas possam entender o que o texto diz na pessoa do diálogo em que estava ali acontecendo entre Simei e exatamente o rei Davi, em que Simei indignado contra Davi, ele começou a tirar pedras contra o rei, contra o ungido do Senhor. E a partir dali, nós formulamos exatamente a nossa tese, em que o verbo passa agora a estar no presente, para trazer a ideia do que é que esse texto tem a nos dizer hoje, no momento presente. E a partir da tese, nós formulamos exatamente o título que veio da expressão das palavras presentes, tanto na ideia central do texto, como na tese, a palavra pedra. E aí ficou pedras no ungido do Senhor. Para não ficar, ou da seguinte forma, pedras contra o rei Davi. Então, ficaria muito mais expressivo, muito mais, eu diria assim, muito mais presente para a realidade pela qual nós estamos vivendo, quando nós usamos o título pedras no ungido do Senhor. Porque não só estamos especificando a pessoa do rei Davi, mas também pessoas pelos quais estão passando perseguições nos dias de hoje, estão recebendo pedradas a cada dia. E é aí que realmente entra os tópicos, onde nós vamos desenvolver exatamente o nosso sermão, a partir de cada tópico aqui esboçado. Então, como é que ficaria? Na chamada, né, quando nós lêssemos o texto, nós iríamos ler o texto e, em seguida, nós diríamos, amados irmãos, amigos, ouvintes, neste dia, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, depende do horário que você vai esboçar a sua reflexão. E aí você poderia dizer assim, a mensagem pela qual nós vamos trabalhar hoje tem como título Pedras no ungido do Senhor. Nós não falamos ainda da importância da introdução. Na aula seguinte, eu vou falar um pouco como você desenvolver uma boa introdução. Mas, por hora, fica apenas exatamente aqui, até onde nós construímos, até o título. Então, olha como é que ficaria exatamente a nossa reflexão. Pedras no ungido do Senhor. Em primeiro lugar, olha o primeiro tópico. Atirada pela insatisfação. Ou seja, a insatisfação de Simei em não aceitar Davi como rei. Pois ele tinha uma aliança, tinha uma proximidade muito profunda com o antigo rei Saul. Então, indignado por tudo o que ocorreu, ele agora não aceitava exatamente a liderança do rei Davi. Então, a expressão lá no texto que nós encontramos, a partir de toda a formulação da ideia central do texto, da tese, é que pedras no ungido do Senhor, em primeiro lugar, atirada pela insatisfação. E aí você vai trabalhando, você pode aqui depois desenvolver, colocar uma ilustração. Porque, para cada tópico é importante nós pensarmos o seguinte, que eu preciso desenvolver agora, a partir dos tópicos, usando uma ilustração, fazendo uma explanação do texto e aplicando o texto. Então, esses três elementos são importantes utilizarmos em cada tópico. Preste bem atenção, quando eu digo pedras no ungido do Senhor, em primeiro lugar, atirada pela insatisfação, agora, eu estou dizendo o que ocorreu, estou dizendo o que pode acontecer também em nossos dias. E aí você vai fazer uma explanação do texto, para enriquecer mais e mais ainda a sua reflexão, a sua homilia. Se você tiver uma ilustração que se encaixe, exatamente com esse primeiro tópico aqui, vai enriquecer mais ainda o seu sermão. E depois, você vai fazer a aplicação. Aplicação de tudo que você está dizendo, com o resultado que você quer, quando você trabalha exatamente essa ideia de pedras no ungido do Senhor, em primeiro lugar, atirada pela insatisfação. E aí você vai perceber que nos dias atuais, nós encontramos pessoas também insatisfeitas com tudo. e aquelas também que estão dispostas sempre a atirar pedras nos ungidos de Deus, nos líderes, nos pastores, nos irmãos. E aí você vai trabalhando o seu sermão, desenvolvendo ele. E outra mais, é tão importante você trabalhar essa técnica do sermão expositivo, porque se você é convidado, por exemplo, para pregar num congresso, em que ali você foi convidado por três dias, de repente você pode dividir cada tópico desse para um dia. Porque elementos e informações você terá suficiente para não esgotar todo o conteúdo em apenas uma única reflexão, em apenas um único dia. Mas você pode dividir cada tópico desse para você trabalhar exatamente em cada dia. Ah, você talvez esteja me perguntando, eu poderia criar outro tópico? Sim, poderia. Só que você vai enlarguecer mais o seu sermão. Então é preciso saber o tempo que é disponível para você, e o momento oportuno para que você possa utilizar cada um deles. E em segundo lugar, pedras nos ungidos do Senhor. O segundo tópico seria atirada pela ingratidão. E aqui essa palavra ingratidão, você tem elementos suficientes, até para pegar outros textos de passagens de pessoas ingratas, e aí você enfatizar e abordar com riqueza de detalhes, e fazer com que o seu sermão tenha mais relevância ainda. Em terceiro lugar, pedras nos ungidos do Senhor. Em terceiro lugar, atirada pela incompreensão. Então fica aqui registrada a nossa contribuição acerca do sermão expositivo, e acredito que nas próximas aulas talvez a gente fale um pouco sobre a importância da introdução e da conclusão, mas caso isso não aconteça, acredito que até onde chegamos já tem sido o suficiente para que você se debruce em cima de outros textos bíblicos, e assim vá praticando, desenvolvendo cada vez mais essa possibilidade de você fazer excelentes exposições bíblicas. Então, um forte abraço mais uma vez do seu amigo, do seu professor Roberto Silva, e eu gostaria mais uma vez de conclamar a você, que você faça a seguinte, eu diria assim, os seguintes passos que eu quero lhe recomendar. Primeiro, curta este vídeo. Em segundo lugar, comente aqui embaixo o que você achou dessas informações passadas exatamente nesta aula, pois os seus comentários são de suma importância para nós, porque é aí que nós vamos entender onde está a sua dificuldade. E assim, possamos lhe ajudar futuramente através dos questionários, dos comentários que você fará aqui embaixo. Em terceiro lugar, não fique com essas informações só para você. Compartilhe este vídeo para que outras pessoas também possam ser abençoadas, alcançadas. Há milhares de pessoas com dificuldade de estarem diante de um público para expor exatamente uma reflexão bíblica, mas a partir deste vídeo, com certeza, eu sei, você também sabe, nós sabemos que de muito valia vai ser e vai ajudar aqueles realmente que precisam. Então, um forte abraço, Deus te abençoe e que possamos nos encontrar em outras aulas, mas fica aqui registrado. Um beijo para quem é beijo, um abraço para quem é abraço e saudade para quem é saudade. Deus continue abençoando você sempre em Cristo Jesus. Amém. Amém.